o piscô tá gravando de menor motovlog nós estamos ali no ninho na oficina dele para apertar o retrovisor aqui que eu dei uma pancada vamos lá que de menor motovlog que atende em Pernambuco vem conosco bagulho desculpa aí rapaziada o pessoal aí que faz tempo aí que eu não fiz vídeo tava sem tempo aí resolvendo os problemas mas graças a Deus tamo de boa e daqui a pouco aí nós vamos ali em Palmares segunda-feira né hoje chovendo essa porra velho vamos lá aí no ninho a oficina aí dos irmãos no ninho foi que instalou aí né meu retrovisor olha como é que tá o bagulho eita caralho viu e aí eu vou mandar ele apertar para ver como é que fica aí o bagulho do vídeo vamos lá vamos lá tá estranhando minha voz aí porque eu tô meio embrega esse bebê não dirige mas se for o bebê chama de menor motovlog vamos lá na oficina dois irmãos vamos lá aí vocês já vão aprender agora também onde é não sei se não é coisa nenhuma porra que retrovisor velho ele é colado no cara bora retro bora retro passa aqui meu retrovisor que ficou bagulho doido velho piscou tá gravando fechou também e hoje também retrovisor space aqui ó bora 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 dia que eu vim aí que a gente instalou aí o o retrovisor space né vai apertar isso também ou não vai apertando aí ó no ninho no ninho do grau com a sua motoca aí cheio de cromo e no ninho que é o papa burra aí é que ele é rocha agora vai pegar que a gente tá aqui dentro da da oficina naquele dia tava de fora ali nem pegou no ninho só pegou o irmão dele é o papa burra é isso aí manda um salve aí tá filmando viu beleza é nóis tamo junto é melhor colocar um pouco mais pra frente ou não o outro colocou a cola já oficina dos irmãs é um em palmares uma bronca ó tem o amor da minha vida lá me esperando esse daqui deixa do jeito que tá né é depois vem aí beleza oficina dos irmãos deu conta aí mesmo aí é rocha 08 cento aí chega aí gel e no ninho aí tem os melhores é mecânica aqui da cidade que atende é e borracharia também borracharia também e papa burra aqui ó é nóis moleque valeu velho todos lá palmares valeu no ninho pesco tá gravando salve salve vamos lá é isso aí a oficina dos irmãos quem quiser chegar junto pessoal aí no ninho gel a oficina dos irmãos aí apertou meu retrovisor space feito você estava vendo aí que estava folgado pra caralho dá uma pancada velho quando eu saí de casa no portão retrovisor bolsta não é massa e a moto tá parecendo a roneteira né velho olha chuva velho a caralho como é que nós vai pra palmar e porra chovendo e pega chuva hoje teatro fazendo vlogzinho aqui bem massa pra vocês faz tempo aí que eu não filmei caralho tamo filmando aí de menor moto vlog festa fera alô alô clovinho que me deixou lá em casa tá chapadão ontem foi que me levou pra casa bagulho doido velho ontem pra quem não sabe também de menor moto vlog tá solteiro tá na pista tá na pista aí é nóis e a mulherada quem quiser chegar pode chegar pro gordinho bagulho doido inclusive eu vou atrás de um anjo e aí é nóis moleque a vida não para né velho olha agora é bagulho doido é barro é o cara agora vou nem passar com tudo aqui porque nem sei como é que tá aqui olha chega até liso primeiro é nóis tamo junto babaca ali ficou olhando aí o cara passeio de câmera e é nóis tamo chegando aí a rumo a 4k de menor moto vogue em e é se não fosse vocês eu não estaria tão longe feito eu tô chegando e vamos lá no bar do verão vamos lá equipe ferro na boneca né olha tô passando devagar aqui porque tô meio chapadão e aí vai que o cara dá uma deslizada aqui camisa branca né velho o cara solteiro como é cara vai lavar tá louco vixe vixe tá parecendo engenho velho aqui cheio de barro de terra e a segunda parte é o que e a gente vai passar no trevo da polícia militar com brc e retrovisor espécie olha aí a gente só bagulho doido mesmo é isso aí valeu família tamo junto de menor moto vogue é nóis e fui tá e e e e e e